E aí galera, como vocês estão aí? Com essa brinquedinha que vai acontecer Com essa brinquedinha que vai acontecer Se inscrevam aí Se inscrevam aí A gente vai sentir você Consegue melhorar o equipamento Não vai sair perfeito Mas vamos tentar Apesar de ser um jogão A primeira vez que eu jogo Se guias aqui E eu vou pular E aí F*** Eu vou fazer um doze campanha De repente o que ele tá aqui fazendo um doze campanha De repente eu não toque pra fazer um doze campanha De repente eu não toque o daquele campanha De repente eu não toque o doze campanha Tchau, tchau. 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 Vamos, Gears. Só teremos uma chance de pegarem esses diagramas. E assim que desativarmos as torres de comunicação, a base inteira ficará isolada. Sim, senhor. Cuidado, Ides. Lá em cima, Matthews. Procure a briga. Belo tiro. Derrubem eles de pressa. E eu troço. E eu troço. E eu troço. Quem é o próprio? É isso aí, soldado. Pressionem. A torre está ali. Vamos. O Major está esperando. Vai, Cintis. Qualquer você. Eles estão enterrados. Espalhem-se. Vamos bloqueá-los. Coloquem pela direita. Lançando granada de fragmentação. Gradada de fragmentação. Gradada de fragmentação. Recarregando. Coloquem-se. Wind, há menos no mundo. Tô com você. Me derrubou. É, me derrubou. Parece bem morto pra mim. Vamos. A torre está logo adiante. O que isso serve? Limpador. Limpador. Verde 1. Se aproximando da fogueira. Entendido. Verde 1. E tenha dó que continuamos... Ok. Instale um explosivo naquela torre. Explosivo pronto. Limpador. Nosso fósforo está aceso. Entendido. Vamos acender nossa fogueira em 3, 2, 1... Agora a base está cega, sorda e imunda. Além disso, também vou enviar nossos codilobes no cu, Santiago. Vejo você no laboratório. Ah, sim, senhor. O laboratório fica depois do portão de segurança. Vamos! Nem os de metralhadora. Vamos nos dividir. Vocês dois. Fiquem com a esquerda. Vamos, avistados. Protejam-se. Não deixe perdida. Não deixe a destruição. A lateral. Ei, o Major está contando com a gente. Sobe lá! Pronto! Não deixem eles se cercarem! Em frente! Joga uma granada dentro! Vamos, joga uma granada dentro! Boa! Agora entra por aquela porta e não repara na bagunça. Conexão da armada. Onde está a porta? Onde está a porta? Os barros estão com o código de segurança. Acione aquele portão. E com isso, a operação foi oficialmente realizada. de retomada. Vamos! Sabem o que temos que fazer? Eliminamos os guardas, entramos no laboratório, pegamos os planos e caímos fora. E o que esse martelo da Aurora faz? Ele vence a guerra. E se fizermos nossa parte, todos os sistemas serão destruídos e os cientistas índios receberão uma oferta irrecusável. Certo, entramos! Vamos! O laboratório está ali, acabe com eles! Acabe com eles! Mande-os embora! Certo, entramos! Precisamos nos reencontrar com o Major. Vamos! Bom saber que você não está a bordo, soldado! Digo mesmo, Major! Vamos passar aqueles índios para que a gente siga com a porra da operação! Sim, senhor! Índios! Estão vindo do laboratório! Granada de 7ª e 5ª! Granada de 7ª! Granada de 7ª! Granada de 7ª! Peguei um Fui ferido Estou ferida Granada de fragmentação Granada de fragmentação lançada Quem é o próximo? É no verdade Isso é tudo Que na hora, hein? Fique no chão Fique no chão Peguei ele O laboratório está livre, Wajor Eu tenho dois olhos, soldado Agora vamos pegar os planos Vou pegar isso aqui O laboratório não vai se abrir sozinho Saia da frente, soldado Parece que os cientistas indies não estão afim de nos ver Bruce Faça gentileza derrubar essa porta Gears, atenção Se não voltarmos em dez minutos Abortem a missão e caiam fora daqui Ok, Santiago Hora de conhecer nossos novos amigos Estou com você, Wajor Índios, à esquerda Segurei eles e a correda Lançando a granada Precisa esfriar E aí E aí E aí E aí Bantenha em posições! Tem que esperar um pouco. A gente está à esquerda! Abastem eles do laboratório! Dias, estamos com os diagramas no martelo. Vamos para a superfície! Não deixe passar! Só podemos ir! Parece bem morto para mim! Não deixe passar! Não deixe passar! Controle, o pacote está seguro. Limpador, prosiga até a praia para a estação do Marvel. Ouviu isso. Bordeiros! Controle, mordeiros em nossa direção. Então eu sugiro que corram, Major. Para a praia! Vai, vai, vai! Não! A praia fica nessa direção! Não pare! Bordeiros! Bordeiros! A equipe de habilitada em caixão incutando e mutando. Merda! Eu não consigo pegar! Quando as corajosas forças da CGO capturaram os planos da URI para o Martelo da Aurora, garantimos nossa sobrevivência no pior conflito que o mundo já tinha visto. Mas depois de apenas dois anos, o terror retorna. Um novo inimigo. Uma nova guerra. Controle! Atenção! Desvia a rota do comboio do Coronel! Desculpe, Cabo. Estamos quase chegando! Negativo! Negativo, Controle! A Casa dos Soberanos é a Zona Vermelha! Cabo Kim, a cidade inteira é Zona Vermelha! Entendido, Controle. Vamos, Gears. O comboio do Coronel Hoffman vai precisar de proteção. Cabo, vamos chegar atirando! Forte lá, Controle! Batrilha, com dois! Cuidado! Cuidado! Vai, Fuse! Pronto! Já posso continuar! Em frente! Ajude o Coronel! Armas não funcionam naquela coisa Precisamos de algo maior Cabo, o martelo da Aurora está naquela forma Ok, soldado, busque o martelo Estamos com o martelo Martélicos alinhados Queime-se bem o joelho à ponta Deixa o soldado Aqui, se pode Armas! Cargo! Cargo! Eu vim primeiro! A crema vem de transmissão! Tudo certo! O que é ele? Está removendo! Bom trabalho, soldado! Faz desses moços de merda! Acabe com ele! Merda, eles são resistentes! Ah, merda! Ele voltou! Então queima ele de novo! É o que você quer! Soldado, dispare a arma! Alguém sabe o que são aquelas coisas? Qual é seu nome, cabo? Kim, senhor. A Tenente Swald e eu precisamos de uma escolta. Meus parabéns, é você. Ah, coronel, precisamos entrar. Agora. Já tem o código da porta, coronel. É bom que tenha mesmo, rapaz. Protejam essa escadaria com o martelo. Volto assim que puder. Ah, cara! Isso é ruim! Certo, ouviram o cabo. Não deixem eles entrarem. Estão vindo em nossa direção. Use o martelo! Ah, merda! Cuidado! Mostram com que recuem! Vamos precisar de reforços, porra! Não vai rolar! Continue lutando! Não deixem de se aproximarem da porta! Isso é tudo! Ah, merda! O que é aquela coisa? Não interessa saber. Frita ele! Ah! Merda! 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 Levante! Levante! Me ajuda! Mais outro! Me ajude! Pega essa! Puta merda, você conseguiu! Mérdico! Toma essa! Gears, sinto muito, mas o martelo da Aurora foi desativado. Ao anoitecer, centenas de milhares estavam mortos. O dia da emergência mereceu esse nome. Como muitos de vocês, eu era só uma criança na época. Foram tempos sombrios e terríveis. E não havia nada que garantisse a nossa vitória. Cuidado! Eu sei que são médicos, mas precisamos de todos na muralha! Agora! Ajude aquele soldado a se recuperar! Tá tudo bem! Certo, Gears! Subam aquela escada! O que aconteceu? Ei! Suba aí! Que lugar é esse? Encontrei munição! Ele tem uma ordem, porra! Suba naquela muralha! A menos que queira um grub como um colega de quarto, sugiro que suba aquela escada! Abra caminho com a motosserra e suba naquela muralha! Poxa que pariu! Temos que limpar a muralha! Acabe com eles! Isso vai doer! Vamos limpar o pátio! Não deixe que ninguém mais suba! Fogo em sua munição! Atire para matar! Ah, merda! Eles estão por toda parte! Próximo! Vamos lá! Não deixem eles subirem! É isso aqui! Porra! Eles não param de vir! Peguei eles! O lado esquerdo está aberto! Vá lá e me empurrar! A fé! Vamos, Gears! Derrubem eles! O lado esquerdo está aberto! Vá lá e me empurrar! A fé! Vamos, Gears! Derrubem eles! Vamos lá ai! Vou sair do planado de fragmentação! Torb! Preciso de ajuda aqui! Vamos,monthen! Vamos para o outro lado e ajude o Victor! Saiam da nossa muralha, seus pontos escamosos! A gente cuida desse lado. Vá até a outra ponta. Encontrei munição! Péssimo! Ok, alguém sobe naquela torreta e manda chupo lá pra baixo! Use a torreta, imbecil! Eu te dou cobertura! Vou cair! Ah, merda! Vitor, pro mar! Estou vendo! Guias conseguem os disparos! Vem aqui, seu horroroso filho da puta! Me mostra o que sabe! Vitor! 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 Não temos mais como segurá-lo! Continue atirando! Vitor! Mas superando qualquer expectativa, um corajoso grupo de soldados liderado por Marcos Phoenix finalmente conseguiu acabar com a ameaça dos Locust. Ele conseguiu. Gostaria muito que o Sargento Phoenix estivesse hoje aqui conosco. Parem e pensem nos homens e mulheres cujos sacrifícios garantiram a nossa sobrevivência. Graças a eles, Fomos tirados do caminho da extinção. Construímos uma nova prosperidade. Um mundo que a nova CGO assegurou não conhece guerra. Nem sofrimento. É um mundo de segurança. De família. Um mundo finalmente... Sim. Ei! Você bem? Me dá só um segundo. Por uma borboleta? É? Olha... Sabe como esse carinha começa? Tentando sobreviver. Verdade. Mas se sobreviver, e a maioria morre, ele acha um jeito de mudar. A pequena larva se torna uma crisálida. E lá dentro, ela se destrói e se reconstrói. Mudando sua cor, sua forma. Ela ganha asas, garras, rasga seu casulo pra sair e então... Se transforma em algo novo e lindo. Não devia ter vindo. Nem gasta saliva, JD. Essa aí... É filha da mãe dela. Ela é mesmo. Sim, eu sou. Costumávamos proteger acampamentos da CGO. Agora vamos invadir um. Não há xerônimo? Tecnicamente não. Invadir era só para forasteiros. Mas aí vocês dois apareceram. Agora. Tédio! Melhor entediado que morto, meu velho. Tem diferença? Ah, sem alarmes. Muito obrigada. É, não vamos ficar entediados. Mortos, por outro lado... Esse não é o alarme de segurança. Perda, tempestade de vento. Vamos pra dentro do acampamento. Vai na carroça! Todos vocês, não! 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 Ei! É! Não! Onde? É! A barreira está fechando! Vamos! Vamos! Oscar, rápido! Temos que chegar naquela barreira! Estamos chegando? Vamos! Temos que chegar ao acampamento! Não vou deixar o feioso! Vai! Vamos! O peixe está destruindo tudo! Droga! A parede de vento está fechada! O que vamos fazer? Temos que ir até alguém da arte! Merda! Temos que passar por aquela cerca! É, mas como? Não há um portão! Então vamos ter que derrubá-lo! Não há um portão! Tem que ir até o final! Temos que irá ter uma carreira! Mas não há um portão! Temos que irá ter uma carreira! Vamos! Vamos! Ficaremos seguros aqui! Ah é? Defina bem! Não morremos na hora? Puta, que pariu! Deus! Ei, o que eu perdi? Todos bem? Aqui a gente ainda tá de chapéu? Ótimo, ótimo! Ei, feioso! Você espera aqui, ok? Ah! E aí, desertores? As muralhas da CGO estão dando saudades de casa? Uau! Esse papo de desertor de novo! Sabe que não precisamos de você? A Reina deu essa missão pra mim e pro Del, não pra você! Desculpe, espertalhão! Aonde ela vai, eu vou! Eu não preciso de babá, tio! Então me chame de acompanhante! Que tal eu chamar você de ressar? Ah, você é muito abusado, garoto, não acha? Tio! Tá na cara que você bebeu! Na verdade, ainda tô meio bêbado. Acampamentos da CGO são feitos de dentro pra fora, o que significa que o Forjador deve estar no centro da cidade. É só pegar e sair. Podem contar com vários Dibis de guarda por lá. Faz seis meses que eles não são invadidos por Forasteiros. Teremos o elemento surpresa. Não pode surpreender o robô, espertalhão. Já controlamos Dibis no passado, esqueceu? Ah, é? Que nem no Acampamento 2. Ei! Aquilo não foi culpa deles. Tem problemas maiores que a teimosia, criança. Ok. Lá estão os alojamentos da construção. Temos que descobrir um jeito de chegar lá. Bem. Nossa única rota é pra baixo. Vamos! Tchau! Watch out! Ele não nos viu! Vamos continuar assim. Sabe que quanto mais perto do centro, mais Dibis estarão na nossa cola. E é exatamente por isso que o Del e eu devemos fazer isso sozinhos. Se formos pegos, poderemos conversar com o Jim. Eu servi por 15 anos na CGO. Recebi várias condecorações. Talvez fosse bom eu discutir com a Jim sobre essa tal guerra que ela quer iniciar. Ou fazemos diferente. Evitamos ser capturados. Escadas. O negócio é subir. O que é que você está construindo tão rápido? Sorte nossa! Quero um Builder e não um Watcher. Oscar, a gente vai ficar bem. Acho que sei como escapar dos Watchers. Fique em audição. Ah, merda. Shepherds, vamos soltá-los para fora do perímetro. Eu cuido disso. Cidadãos, vocês não têm autorização. Não sou cidadão. É sério? O quê? Ser cidadão implica em obedecer uma autoridade centralizadora de poder. Me identifico com o sistema narco coletivo. Cidadão, seu ato de moralismo foi registrado. Está bem? Então o jeito é poder cruzar o futuro. A dor é me alvo. Eu acho que não. Cidadão iniciada. Legal! É assim que se faz. Ótimo. Agora ele sabe que estamos aqui, espertalhão. E agora? Agora, mudança de planos. Vamos abrir caminho até o Forjador. Vou fazer bom uso disso. Peguei! Cuidado. 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 Não há nada de facilitação! Terra, tudo limpo! Terra, tudo limpo! Tcha-tcha-tcha-tcha! Então, fujões, como é enfrentar esses robôs? Sentem falta dos velhos amigos? Tio, não enche o saco. Pega! Cuidado! Mais inimigos chegando! Tauzinho! Abotando óculos. Alvos inimigos avisados. Jovem do granada de fragmentação! Em resolução! Outro robô destruído! Cidadãos criminosos evitados. Beleza! Tá legal. Matamos todos. Alguém consegue ver uma saída? Estou vendo um portão de segurança. Um portão de segurança trancado. Esperem um momento. Me deixem pensar um pouco. Você tem isso? Ah, não fui eu. Tem certeza de que vocês dois não são espiões da CGO? Tio, sério. Acha que a CGO inventou as tempestades de vento? E você acha que não? Bem, mesmo se vocês forem espiões, pelo menos já sabem se defender. Foi ao antes de vocês bastantes, a maioria do pessoal da Unicamente seria tirar em minha época. Você não vai querer que o tio te ensine. Me ensinou a lutar, e tem sorte de eu ainda falar com ele. Ei, sempre te dei todo o meu apoio. É seu ponto de vista. Meio deturpado, mas é um ponto de vista. Não, não, não. Certo, estamos no segundo anel. Devemos estar próximos. Fiquem atentos, mais jibs a caminho. Avistem a SEI imediatamente. Atacando. Iniciar detenção. Investigando potenciais autos para detenção. Apóstsom. Iniciar detenção. Obrigado, inimigo. Siga. Atenção! Lá vem outro carro! Regada iniciada. Caramba, por aqui! Oh! Comandar a alvos inimigos. Guardando policiais alvos para a detenção. Estão chegando! Contatos de esquias detectados. Iniciar a detenção. Peguei! 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 Você me joga! Justiça! Iniciando a recarga. Deslocamento, logo adiante. Estamos chegando perto. Em deslocamento. Ambos inimigos avistados. Adalem! Pedragem recarregando. Vamos! Mais um Shepard destruindo! Destruindo! Não se fiquem nossos avistados. Vamos! Um. 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 Algos detectados. Outro chefe vai te destruindo! Eu fico com isso. Porra! Ai merda, trackers! Iniciando potenciais alvos para a detenção. Unidade se deslocando agora. Cidadãos... O que é que aconteceu? Haha! Mais Dibs! Podem ver! Altos abordados! Cidadãos criminosos avisados! Carca de um sueto! Um poder de refeição! Altos de detenção avisados! Ah, não é a melhor hora pra ir! Iniciar detenção! Recarga iniciada! Eu acho que não! Estou batendo! Contatos hostis! Vamos, senhor! Iniciar detenção! Arraste as minhas imediatamente! Outro chefe destruído! Olhem, os alojamentos da construção ficam logo atrás daquela muralha. A não ser que ela desapareça magicamente! Não! Precisamos achar outro caminho. Eu não entendo! Todos os ataques foram interrompidos por ordem da minha mãe! Isso é que é segurança! Você não tá se divertindo? Legal! Vamos dar uma olhada e ver se tem uma maneira de entrar! Não pode deixar ela ser repugnoosa. Não pode deixar ela de repugnoosa! Não pode deixar ela ser repugnosa! Mais uma situação diferenciada em relação ao frente! Não pode deixar ela ser repugnosa. O que é isso? O que é isso? Só não gosto quando fazem parecer que sou obrigada a ter um. O bom é que minha mãe me criou longe de tudo isso. Tá, mas a gente precisa realmente repopular o planeta. Ah, é? Onde eu assino? Eca. Lá estão os alojamentos da construção. Se estão seguindo as normas e eles sempre seguem, certo. O forjador está lá dentro. E essa passagem para manutenção é a nossa entrada. Então, o que estamos esperando? Vamos até a porta de acesso. Atenção, Watcher! Inimigos! Crianças, ainda não terminamos! Inimigos! 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 Caralho! Há de um chão para destruir! Destruído! A cara tem um desperdiçado em você! Possíveis contatos hospícios! Tudo de imunização aqui! Mais um chefe foi destruído! Estamos autorizados a substituir todos os altos hospícios! O vigilante é o inimigo onde está! Desenha-se de qualquer atividade hostil! Outro chefe foi destruído! Aí, JD, vamos entrar antes que mais debis apareçam! Ah, olha o que eu achei! Excelente! Pessoal, tem um batalhão inteiro de jibis vindo pra cá! Conta de regressão iniciado! Granada de choque! Perfeito! Outro robô destruído! Alvos amordados! Vem navegando! Atacando! Este é o último! Bom trabalho, crianças! Agora vamos roubar o maldito forjador! Peguei! Vamos lá! Não é terrível! Não é terrível! Vamos lá! Ah, olha isso. A CGO desativou nossos códigos de acesso. Deve ser porque somos inimigos do Estado. O quê? Qual é? A CGO não te ensinou a hackear uma simples trava de acesso? Saiu daí. Dá licença. Olha, isso é tecnologia de ponta da CGO. Não acho. Ah, ok. Vocês dois, peguem aquele... Forgador! Nós vigiamos a porta. Eu vou com eles. Não, não vai. É mais seguro aqui. A porta está fechando, rapazes. Quente. Ah, merda. Então, vamos agilizar esse roubo de uma vez. É, nosso forjador deve estar num desses depósitos. Tecnicamente, é o forjador deles. Bem-vindos ao controle de transporte. Vamos chamar o elevador e começar. Os alojamentos são grandes assim? Então, desse tamanho, desse formato e nessa disposição. Perto. A gente desce para os depósitos. Kate, vem comigo. Pode deixar. Divirtam-se lá embaixo, vocês dois. Já embarcamos. Manda a gente para baixo. E aí, algum problema? Não, não. Não. Só estou me acostumando com os controles. Ah, prontinho. O que acontece aí em cima? Estamos perdendo energia? Ah, deixa comigo. E aí, vamos agilizar. Pode ser? Tá, eu estou tentando, mas esses controles são confusos pra caralho. Uh-oh. E agora? Tel, o que você está fazendo? Foi mal. O sistema me tirou do ar. Cortei a energia pra entrar de novo. Consegue controlar esse elevador ou não? Claro. Mais ou menos. Tudo, deu tudo certo. Vamos buscar o forjador. Kate, aí, me lembra de deixar os controles com você da próxima vez, tá bom? Eu ouvi isso. Atenção, aquele é o forjador. Aí, me ajuda a carregar essa coisa. Certo, vamos nessa. Devagarinho e com calma. Tá no carrinho. Tel, coloca essa coisa pra funcionar. E é isso aí. Estou louca pra levar essa coisa de volta pra casa e restaurar a energia. Mas sabe que ler a luz de velas até que é legal. Essa deve ser a coisa mais boba que você falou hoje. Sim ou não? Eu fico com isso. Ô, 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 Del! Estão travando o elevador. Merda. Algum sistema de segurança foi ativado. Mas que porra! Foi tirado do sistema de novo! Então invade o sistema e volta! Tracker, chegando! Não! Não deixe eu chegar em muito perto! O que é que é que é que é isso? Não! Não! Não é a situação! Entrando de volta no sistema! Esperem! Acho que eu consegui! No! Nossa! Morremos! Ah, pô, bicho violeta. Oh, 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 Del! Estão travando o elevador! Merda! Algum sistema de segurança foi ativado. Mas que porra! Fui tirado do sistema de novo! Então invade o sistema e volta! Tracker, chegando! O que está acontecendo? Ah, não deixem eles chegarem muito perto! O que é passado? Um bloqueiramento! Mais trackers! Mais eles! Del, qual é a situação? Entrando de volta no sistema! Esperem, acho que eu vou seguir! Estou ferida! Bom gente, vou encerrando por aqui! Daqui a pouco tem mais! Abraço para quem vai assistir! E quem assistiu! Fui! Tchau, senhor! Tchau! 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 Tchau!